Estudante reage a assalto dentro de ônibus e é esfaqueado. Rafael Cabral. A única facada atingiu as costas do estudante de 15 anos, que recebeu o primeiro atendimento na policlínica Amaury Coutinho, que fica na Campina do Barreto. Depois, ele precisou ser transferido aqui para o Hospital da Restauração para ser submetido a uma cirurgia. O adolescente, que é filho de uma funcionária do HR, foi esfaqueado durante um assalto, que aconteceu no início da noite de ontem, dentro de um ônibus da linha 2 Unidos Derby. Segundo a polícia, foi um travesti que usou uma faca para anunciar a abordagem, quando o coletivo passava pela Avenida Beberibe, bem em frente ao estádio do Arruda. O estudante teria se negado a entregar o celular e, por isso, foi golpeado. Em seguida, o suspeito conseguiu fugir sem levar o aparelho. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve aqui no HR para dar início às investigações. Os agentes devem solicitar as imagens da câmera do coletivo para tentar identificar o travesti. Rafael Cabral, para o Ronda Geral. E a assessoria de imprensa do HR, o Hospital da Restauração, informou que o estudante está em observação na unidade de trauma. Ainda não há previsão de alta e a polícia investigando esse crime.